Israel Espíndola, bom dia pra você e quais são as informações do setor policial? Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta terça-feira, 21 de dezembro. Pois é, Ana, muito trabalho aí para os policiais militares do 2º Batalhão e também para a Polícia Civil aqui de Três Lagoas. Eu começo trazendo aí, Ana, um furto lá no Jardim Alvorada, mais precisamente na Avenida Ponta Porã, onde um homem de 39 anos foi preso em flagrante furtando fiação elétrica. Veja só, olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, o vizinho desse estabelecimento comercial comunicou ao proprietário, e falou, ó, tem aqui o culpado de Lalau, tá furtando a sua loja. Rapidamente, esse proprietário acionou a polícia militar através do 190 e se dirigiu lá para o local onde fica o comércio. Chegando lá, ele viu duas pessoas aí furtando a fiação, junto com outros moradores da região, fizeram um cerco, um conseguiu fugir e o outro ficou lá, ficou preso, né, o pessoal cercou ele lá até a chegada da polícia militar. Bom, quando a polícia militar chegou no local, Ana, dentro da mochila havia um verdadeiro aparato, né, especializado aí para furtar fiação elétrica e fizeram a pesquisa no CIGO, que é o Serviço de Investigações Gerais, né, constatou que este homem já via várias passagens por roubo, tráfico de drogas e, inclusive, também por furtos de fiação elétrica aqui em Três Lagos. E é um velho conhecido da polícia, né, pelo mesmo crime. Ele foi preso e foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. Ainda ontem, viu, Ana, no final da tarde de segunda-feira, um acidente de trânsito envolvendo aí um ciclista e um motorista de 41 anos acabou sendo preso em flagrante por dirigir o veículo sob influência de álcool e de droga. De acordo com as informações policiais, este motorista acabou aí atropelando um ciclista que teve várias, sofreu escoriações na perna direita, no tornozelo e também teve um choque muito forte na parte lombar. Quando a polícia chegou no local, o motorista estava muito nervoso, com a fala totalmente aí desconexa, né, falando as coisas sem sentido e aí ele foi questionado onde ele estava, ele não sabia nem de onde teria vindo. Bom, a polícia fez uma vistoria nele e acabou encontrando aí um papelote com três gramas de cocaína. Questionado de quem seria a droga, ele informou que era de sua namorada, uma mulher, que ele estava se envolvendo há três meses. Acontece que ele estava bastante alterado, estava nervoso, palavras desconexas, enfim, ele foi encaminhado, né, para a delegacia e chegando lá foi descoberto que ele tem várias passagens na polícia por tráfico de drogas, cárcere privado e também teria se envolvido em uma briga aqui em Três Lagoas. Além da droga, viu, Ana, com ele estava uma quantia de R$ 279,00, que para os policiais ele informou que teria feito um serviço elétrico na tarde de ontem e este dinheiro seria aí o pagamento pelo serviço. Esse cidadão também foi encaminhado para a delegacia de pronto atendimento comunitário aqui de Três Lagoas. Ana, daqui a pouco eu volto com um caso bastante assustador, um homem de 39 anos que tentou agredir a própria mãe e foi preciso o uso de força dos policiais militares para conter esse cidadão. É daqui a pouco, Ana. Obrigada. Obrigada.